Antes de mais nada, a gente tem que considerar que a síndrome metabólica é fator de resistência ao tratamento dos bipolares. Isso foi muito enfatizado pelo grupo do Roger McIntyre, no Canadá. Nós sabemos que a mera resistência à insulina já é um fator importante de resistência ao tratamento. Então, eu vejo na esteira do que coloca o McIntyre que o combate à síndrome metabólica é muito importante para o êxito do tratamento do transtorno bipolar. Existem alguns trabalhos que relacionam o uso crônico da semaglutida, da liraglutida, com sintomatologia depressiva. Mas nós temos também o oposto. Nós temos pacientes deprimidos que se beneficiam do uso da liraglutida, da semaglutida. A própria metformina também foi utilizada com êxito para tratar esses pacientes obesos, com síndrome metabólica. De forma que eu acho, sim, importantíssimo que o psiquiatra se familiarize com o tratamento da síndrome metabólica. Nem sempre é necessária a concorrência do endocrinologista, porque muitos desses pacientes não têm um distúrbio endócrino subjacente, a exemplo do hipotiroidismo, etc. Então, eu acho que o psiquiatra, como clínico que ele é, antes de ser psiquiatra, eu acho que ele pode manejar com sucesso, com habilidade, os inibidores de LP1, a metformina. E mais recentemente, nós temos o grupo canadense também estudando com relativo sucesso o uso da dieta cetogênica no transtorno bipolar. Existem vários tipos de proposta da dieta cetogênica, algumas muito estritas, zero, quase tendendo a zero de carboidrato, outras são mais flexíveis. Mas a verdade é que a própria Elisa Britsky, que trabalhou aqui na Escola Política de Medicina, atualmente está no Canadá, ela tem alguns trabalhos mostrando a eficácia da dieta cetogênica, que combate realmente bem a síndrome metabólica, paradoxalmente, porque você vai dar gordura, etc. Mas a verdade é que a dieta cetogênica, ela implica na produção de gliconeogênese. E na medida em que se faz gliconeogênese, se queima gordura. E paradoxalmente, os níveis de colesterol, triglicérides, até abaixam. Claro que a gente tem que usar com cuidado, porque se trata de uma cetose induzida. Mas isso foi muito usado, por exemplo, no tratamento de certos quadros diabéticos. Isso tem evidência boa. Eu fiz até uma revisão recente disso e realmente, tomar cuidado com as indicações da dieta cetogênica, porque provavelmente são episódicos ali. Então são momentos de maior restrição, justamente para um controle mais rigoroso. Muitos anos antes da existência de qualquer tratamento que induza a síndrome metabólica, como os neuralépticos atípicos e outros, o Kretmer já chamava a atenção para a associação entre o chamado tipo pícnico e o transtorno bipolar. Perfeito. O exemplo é o brevilíneo, tipo Sancho Panza, em comparação com o longilíneo Don Quixote. Música Música